Olá pessoal, tudo bem? A oportunidade de hoje é uma casa que fica aqui no centro da cidade de Garanhões uma casa muito boa, casa de esquina, uma rua tranquila, rua bem agradável uma oportunidade de investimento para quem quer, tem interesse de fazer algum ponto comercial no futuro escritório, de advocacia, de contabilidade, enfim, é uma casa muito bem localizada e para quem quer morar também, quem quer morar no centro também é uma boa oportunidade essa parte de cima aqui tem a garagem, tem uma garagem aqui em cima tem uma garagem lá embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um jardim muito bonito, bem cuidado tem essa lateral aqui, que também é muito bonita tem uma cisterna de 8 mil litros de água, bem aqui fora essa vista fantástica, o pôr do sol, pessoal, é bem ali no centro mesmo da cidade, descendo, Barão do Rio Branco essa aqui é a frente da casa e a lateral da casa bem aqui tem garagem por aqui, entrada e tem garagem aqui na frente também da casa, tá bom? pessoal, a casa é muito bem localizada, viu? agora vou entrar na casa, para vocês não perceber como a casa é boa primeiro tem essa varanda aqui, bem agradável sala de jantar e sala de estar aqui do lado ambiente bem claro casa muito bem cuidada, bonita aí em seguida a gente vai ver a cozinha cozinha espaçosa, um espaço muito bom tem esse banheiro aqui do lado banheiro também do tamanho muito bom tem esse quarto aqui tem esse segundo quarto aqui ele tem a suíte principal esse banheiro também bem espaçoso e com essa vista aqui, pessoal, muito boa tem essa vista bem agradável vamos para a parte de baixo agora da casa a parte de baixo da casa tem também alguns cômodos tem esse primeiro cômodo aqui que serve como um quarto ou um depósito, se quiser tem esse segundo cômodo aqui embaixo que também serve como um quarto a garagem tem um outro quarto aqui com banheiro, ali atrás tem um banheiro aqui a entrada da garagem da lateral da casa vocês podem perceber que é toda a lateral bem espaçosa para quem tem animal, quem tem cachorrinho ou gato tem muito espaço na casa, viu? e aqui atrás tem esse outro espaço que serve como área de serviço ou, caso queira fazer um área gourmet aqui tem esse espaço todo tá bom? pessoal, a casa é toda solta a casa é muito agradável de esquina bem ventilada no centro da cidade toda documentada com escritura registrada tá bom? quem quiser mais informações tá na descrição do vídeo meu contato também tá na descrição do vídeo tá bom? se quiser agendar uma visita é só falar que nós vamos ver aqui essa casa pessoalmente grande abraço pessoal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti